Quase 23 milhões de reais vão ser usados em projetos voltados para jovens que vivem em áreas rurais. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento dos assentamentos de reforma agrária, da agricultura familiar e comunidades tradicionais. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que traz mais informações sobre o assunto. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Os projetos que vão ser selecionados devem contribuir para a formação e a capacitação técnico-profissional desses jovens que vivem no campo. Os estudantes vão ter cursos de dois anos e nesse período vão receber uma bolsa para auxiliar nos estudos. Clarice dos Santos, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, é quem está com a gente ao vivo no NBR Notícias para mais detalhes. Bem, que tipos de projetos vão ser selecionados, coordenadora? Boa noite. Boa noite. O edital que nós publicamos por meio do CNPq, ele apresenta diversas linhas em que os projetos podem ser apresentados. Mas a nossa grande meta e estratégia com esses projetos é fortalecer os projetos produtivos da juventude rural. Porque este edital está vinculado ao Programa de Fortalecimento Econômico e Social da Juventude Rural, que é da Secretaria Nacional da Juventude, com quem a gente fez parceria para o desenvolvimento desses projetos. Então, pode ser projetos que capacitem a juventude para o associativismo, por exemplo, para a organização de associações de jovens, de cooperativas de jovens, para que eles possam se inserir, por exemplo, nos programas públicos de compras públicas, como o PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas também pode ser projetos na área da cultura, da comunicação, que dêem condições para a juventude se organizar e fomentar projetos próprios da juventude, que contemplem os interesses da juventude rural e que possam também gerar renda para a juventude que vive no campo. E como é que vão ser executados esses cursos, esses programas? Esses projetos serão executados por meio de uma universidade que deve apresentar o projeto ao CNPq em parceria com escolas públicas de ensino médio, com os próprios institutos federais ou com as próprias escolas técnicas vinculadas às universidades federais. A gente tem também, coordenador, uma pergunta que chegou pelo Twitter. O Mário Jorge da Silva, ele quer saber se qualquer estudante de nível médio assentado pode participar desses cursos de capacitação. Mário, qualquer jovem assentado e qualquer jovem que viva no campo. Esses projetos são para além dos assentados, da reforma agrária, do crédito fundiário, mas também para os jovens da agricultura familiar, os quilombolas, os ribeirinhos, os povos da floresta, enfim, toda a juventude que vive no campo. Muito obrigado pela entrevista, Clarice dos Santos, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. E lembrando que a previsão é de que sejam formadas 25 turmas com 50 alunos, cada num total de 1.250 estudantes. Aline. Ricardo Carandino, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. As propostas devem ser enviadas até o dia 13 de novembro pelo site do CNPq. O que é o dia 13 de novembro pelo site do CNPq.